Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Dani Noce e mais uma vez estou aqui no Nhaque GNT com uma receita que vocês vão ficar babando! Um bolo de tangerina maravilhoso desse com um dripping bonito. Então já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Bora fazer essa receita? Vou começar pelo meu bolo de tangerina e a primeira coisa que você precisa fazer é peneirar sua farinha e reservar. A gente já sabe que peneirando a farinha você tem um bolo muito mais fofinho depois que ele assa. Em uma tigela você coloca a manteiga junto com o açúcar e bate até ficar um creme de manteiga bem fofinho e bem clarinho. Você vai ver que o açúcar ajuda a dar uma erada na manteiga e fica um bolo muito bom, muito gostoso mesmo. Adiciona o sal dentro do creme de manteiga para realçar o sabor do bolo e pode acrescentar os ovos um a um. Então coloca um primeiro, bate um pouquinho, depois do outro bate mais um pouco. Você vai ver que depois que você começa a colocar os ovos, às vezes parece que ficou uma massa meio talhada. Não se preocupa que já já isso conserta. Agora é só você colocar as raspinhas da tangerina, então raspa bem ali a sua tangerina, joga bastante raspinha para dar bastante sabor dentro desse bolo e vem com a farinha em duas partes. Então coloca primeiro uma metade da farinha, também o leite, metadinha do leite, bate bem ali para misturar. O restante da farinha, mais leite, mistura isso tudo muito bem. E por último, o fermento em pó. Jogou o fermento em pó, já não bate mais tanto, tá gente? Porque a gente não quer que desenvolva glúten. Então termina de misturar com pão duro, se for necessário. E aí é só dividir em três formas de 15 centímetros, já untadas e enfarinhadas e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Agora para o nosso curd de tangerina, primeira coisa eu vou separar as minhas gemas das minhas claras. As claras eu vou usar depois no meu creme de manteiga, então deixa reservada e no curd só vai as gemas. Peneira as gemas dentro de uma panela para tirar a película e na sequência você pode acrescentar a água, o açúcar, o suco do limão e da tangerina, também as raspinhas da tangerina, e aí amido de milho e o nosso salzinho que vai realçar o sabor. Pronto, tá lá tudo dentro da panela. Agora você mistura bem, fogo baixo, sempre vai cozinhando ali aos pouquinhos. Quando engrossar, você conta mais dois minutos para cozinhar o amido por completo, mexendo isso sem parar, para a gente não ter aí um ovo mexido, né? Então continua mexendo. Terminou de cozinhar? Tira do fogo e acrescenta a manteiga bem gelada, cortada em pedacinhos. Mistura isso tudo muito bem, passa para uma tigelinha, plástico, filme em contato, super importante, e leva para a geladeira para gelar. Para o nosso creme de manteiga, esse daí vocês vão tirar de letra, porque quem me segue já sabe esse creme de manteiga de cor e salteado. Então, primeira coisa, a gente vai fazer o nosso merengue suíço, que você coloca dentro de uma tigelinha em banho-maria as claras e o açúcar, cozinha ali um pouquinho até que o açúcar se dissolva, vai mexendo bem, você vai ver que as suas claras vão dar uma leve aquecida, e se você passar o açúcar entre o seu dedinho, você não vai sentir mais nenhum grão de açúcar, ele se dissolveu por completo. Tira ele de dentro do banho-maria e pode bater até ficar um merengue bem branquinho, bem fofinho, maravilhoso. Separa esse merengue e em uma outra tigela eu vou bater o meu creme de manteiga. Bato a manteiga até ela ficar bem branquinha, bem esbranquiçada e bem fofa. Acrescento um terço do meu merengue, bato mais um pouquinho para misturar, e depois os outros dois terços, e bato muito bem até ele ficar completamente homogêneo. Agora quase terminando o nosso ganache para fazer o dripping, gente, aquele bonitinho, aquele escorridinho de ganache em volta do nosso bolo. Então, primeira coisa, eu vou misturar o chocolate junto com o creme de leite fresco e uma tigelinha em banho-maria. Ele derreteu, você tira dali do banho-maria e acrescenta o corante da cor que você quiser, e aí é legal você combinar com o que está dentro do teu bolo. E muito importante que você acrescente um corante para chocolate, ou pelo menos um corante lipossolúvel, ou seja, que se dissolva em gordura. Misturou isso tudo muito bem, deixou na cor certinha, agora sim, vamos começar a montagem. Primeira coisa da nossa montagem, pega os bolinhos, tira da forma, corta o topo dos nossos três bolos para eles ficarem bem retinhos, pega um acetato e já coloca dentro de uma forma também do mesmo tamanho. Coloco primeiro um bolo lá no fundo, venho com o meu creme de manteiga, faço uma barreira em torno de toda a minha forma para realmente não vazar o meu curd, coloco o curd ali no centro. Na sequência, venho com mais uma fatia do bolo por cima desse meu curd, barreirinha de novo de creme de manteiga em volta, curd no centro e mais um bolo. Só que esse último bolo a gente vira ao contrário para ele ficar bem retinho e leva para o congelador para gelar por completo. Tem que estar bem firme antes de tirar do congelador. Quando o bolo estiver bem gelado, você tira ele da forma, tira do acetato, pega o restante do creme de manteiga, alisa bem o seu bolo ali como se não houvesse um amanhã para ele ficar bem lisinho, maravilhoso. Leva para o congelador por uns 10 minutinhos só para firmar. Enquanto isso, você pega aquele ganache que a gente fez para o dripping, daí você tira o bolo do congelador, com a colher mesmo, ou se você quiser fazer com um saco de confeitar, pode fazer também. Vai fazendo aqueles caidinhos, aquelas gotinhas bonitas em volta de todo o seu bolo. E por último, se você quiser, pode decorar como você quiser, mas uma boa sugestão são os macarrons para deixar esse bolo ainda mais lindo. E esse foi meu bolo maravilhoso de tangerina, que você aí deve estar muito, muito querendo um pedaço, então comenta aqui embaixo para mim com quem você dividiria esse bolinho lindo, incrível e delicioso, e aproveita e compartilha esse vídeo com essa pessoa. um beijo enorme para vocês e até a próxima receita. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto